Os destaques desta edição Trinta de trinta e seis vítimas do confronto de facções criminosas no presídio foram degoladas. Primeiros nomes dos que morreram no massacre começam a ser conhecidos. Governador anuncia a intenização às famílias dos mortos. ONU pede investigação imediata dos motins. Presidente do Supremo, Carmen Lúcia, vem a Manaus discutir situação carcerária. Morre a atriz do primeiro beijo na TV brasileira. Tremores de terra sacodem o Maranhão e o Piauí. Número de brasileiros presos na fronteira com os Estados Unidos cresce cento e quarenta e dois por cento. No ranking das companhias aéreas mais seguras, TAM e Gol não aparece entre as primeiras cinquenta e a avianca da Colômbia é a última. Hillary e três ex-presidentes americanos vão a posse de Trump no Capitólio. Governo turco diz conhecer a identidade do terrorista de Istambul. Cidade vive noite madrugada sem mortes por violência. Agora no Jornal da Manhã, cinco horas e quarenta e sete minutos. Previsão do tempo. É em meio a muitas nuvens, Manaus amanhece com vinte e quatro graus de temperatura e a máxima prevista é de trinta graus. O clima tempo diz que é de sessenta por cento a probabilidade de chover dez milímetros. A umidade do ar é de oitenta e quatro por cento. Os centros estão com cinco quilômetros hora de velocidade. Quarta-feira, quatro de janeiro é o quarto dia do ano no calendário gregoriano. Faltam trezentos e sessenta e um para terminar dois mil e dezessete. É dia de Santa Ângela de Foligno. Também é o dia do hemofílico e o dia nacional da breografia. De segunda para terça-feira o Rio Negro subiu mais vinte e seis centímetros. Seu nível em relação ao mar estava ontem em dezenove metros e noventa e dois centímetros. O aeroporto internacional Eduardo Gomes opera no momento sem restrições para pousos e decolagens. Registros da história. Fatos acontecidos nesta data. Mil e novecentos esta data é tida como referência a medida do segundo do tempo que levou a terra a girar em torno do sol a partir das doze horas. Mil novecentos e vinte e dois depois de organizar uma greve contra o aumento de impostos Marta Magani foi preso na Índia declarando-se culpado foi solto em mil novecentos e vinte e quadro. Mil novecentos e trinta e seis Billboard revista americana publica primeiro hate para gente musical. Mil novecentos e oitenta e seis Jevousa Lui Marie filme de Anluca Odá tinha sua exibição proibida no Brasil. Agora cinco horas e quarenta e oito minutos sejam bem-vindos ao Jornal da Manhã. Bom dia Eduardo. Bom dia Paulo. A polícia civil confirmou que já foram identificados trinta e seis corpos as vítimas do massacre no Anísio Jobim. Desses trinta desse número trinta morreram decolados. A rebelião no compagio entre domingo e segunda-feira resultou em cinquenta e seis mortes. Dos trinta e seis corpos identificados dez corpos foram liberados seis deles já estão com as respectivas famílias e os outros quatro permanecem na sede do Instituto Médico Legal. Além dos trinta e seis do compagio outros três corpos de mortos na unidade prisional do Poraquequara já foram identificados. O processo de identificação de todos os corpos pode levar até um mês informou o departamento de polícia técnico científica do Amazonas em coletiva realizada nesta terça-feira no IML. O comitê de gerenciamento de crise do sistema de segurança pública informou que cinquenta e seis presos do Instituto Penal Antônio Trindade e complexo penitenciário Anísio Jobim em Manaus foram recapturados até o momento. Com o novo número cento e trinta presidiário presidiário seguem foragidos. O comitê não deu detalhes sobre as circunstâncias das prisões e informou apenas que os presos foram encaminhados novamente para as unidades. Família dos sessenta detentos mortos dentro de cadeias e banais poderão receber indenizações do governo do Amazonas sem a necessidade de processo judicial. Os acordos extrajudiciais serão intermediados pela defensoria pública que começará a atender famílias das vítimas a partir de amanhã. Segundo o governo estadual a Procuradoria Geral do Estado foi orientada a iniciar os trâmites para indenização das famílias de presos conforme prevê a Constituição Federal e jurisprudências do Supremo Tribunal de Justiça e do STF. O defensor público geral em exercício do Amazonas Antônio Cavalcante explicou que os preços estavam sob custódia do Estado quando foram assassinados e as famílias terão direito ao pagamento de indenizações. Os corpos que foram liberados ontem são de Rai Jean da Encarnação Medeiros, Arthur Gomes Pérez Júnior, Magai Verveira Rodrigues, Deick da Silva Castro, Francisco Pereira Pessoa Filho, Rafael Moreira da Silva, Erraison Ramos de Miranda, Lucas Alves de Souza e Rafael Moreira da Silva. Vamos a informações mais atualizadas agora com Alberto Peregrini. Peregrini, bom dia e quantos já foram liberados do IML? Muito bem, bom dia, bom dia, Paulo Guerra, bom dia, ouvintes do Jornal da Manhã. Paulo, todos os identificados já liberados eh durante toda a noite de ontem as respectivas famílias para o sepultamento. Os que foram identificados já foram liberados e já saíram da sede do Instituto Médico Legal. Peregrini, a previsão de que novos nomes sejam liberados hoje? Ah sim, Paulo, com certeza, a força tarefa continua trabalhando, continua eh em ritmo intenso eh diuturnamente no Instituto Médico Legal ao comando do doutor Jefferson Mendes que está aí coordenando ele que é o diretor do departamento de perícia técnica e científica, Paulo, está direto eh trabalhando nessa força tarefa para identificação dos mortos. Peregrini, a movimentação ainda muito grande aí a porta do IML? Paulo, durante a noite não, né? Quando chega a partir de vinte e uma horas começou a ficar tranquilo, não tem ninguém neste exato momento, mas quando chega tipo sete, sete e meia pra oito horas, aí sim, fica aquele grande número de pessoas com a máxima de cem pessoas todos os dias à frente do Instituto Médico Legal. O governo do estado vai garantir o funeral das vítimas, não é, Peregrini? Pois é, Paulo, todas as providências estão sendo tomadas por parte do governo do estado que não está se omitindo, já vai inclusive já assinou que vai pagar indenizações das famílias dos mortos, está fazendo todo o esforço para que sejam liberados os corpos o mais rápido possível, o mais rápido possível e também logo depois vai tomar providência em relação aos funerais. Sem contar também, Paulo, com o apoio psicológico que está sendo dado às famílias. Sempre que uma pessoa identificada, os familiares vão até o local, conversam com os psicólogos, dão informações em relação a algumas características que possam identificar os seus entes queridos. Pois é, Peregrini, muita gente questionando, como é que o estado vai pagar a indenização para a família de bandidos? O que acontece na realidade e isso aí é um pressuposto que foi já do STF, é de que é claro que todos os presos são custodiados pelo estado, o estado é responsável eh pelos que se encontram nas casas de detenção e em havendo mortes a indenização tem que ser paga. Pois é, Paulo, e assim será feito foi o que disse o governador José Melo que está aí também à frente de toda essa situação. Peregrini fala-se que duzentos e setenta e cinco eh presos eh fugiram da cadeia. Outros números eh eh dão conta de que o número é bem menor. Eu te pergunto, quantos foram recapturados essa noite que passou? Muito bem, Paulo Guerra, até o presente momento, né? Num total de cinquenta e seis pessoas já foram recuperadas, já foram recapturadas. Eh cinquenta e seis detentos de um número de cento e oitenta e dois, se não me falha a memória, Paulo, cinquenta e seis já foram recapturados. Agora, só dando uma retificada aqui, duzentos e setenta e cinco foram mandados aí pra Vidal Pessoa. Duzentos e setenta e cinco. Ah, é verdade, Paulo, verdade, eu confundi com você na questão dos dos foragidos, né? Das pessoas que fugiram. Duzentos setenta e cinco. Tá falando das pessoas transferidas, né? É. É verdade, Paulo. Eu tô identificando o que havia dito. Duzentos e setenta e cinco pessoas foram eh mandadas para Vidal Pessoa, onde as condições também são péssimas e a cadeia teve que ser reativada ali rapidamente para que fosse abrigar pra também garantir a integridade física dessas pessoas, né? É verdade, Paulo, o lugar não é o mais adequado, o local não é o o que se desejaria, mas é o único lugar à disposição nesse momento da Secretaria de Segurança e com isso eh foi feito aí, Paulo, tá sendo feito até o exato momento eh de tudo para dar uma melhorada no lugar a pra dar segurança ao local em qualquer lugar que você esteja vivo é melhor do que tá num lugar eh com conforto morto, né? Então essa é o isso daí é o que eu penso, então tão eh levando essas pessoas pra lá, Paulo, não tem todo eh aquela estrutura, aquele conforto que é pra ter uma cadeia, né? Esse conforto entre aspas, na medida do possível, mas é o local que se tem à disposição no momento e foi pra lá que a Secretaria de Segurança colocou essas pessoas, a grande maioria eh são daquela facção do PCC, onde eles ficarão mais seguros eh nesse momento é lá na cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa, Paulo, que tem um grande número de policiais nesse exato momento no local. É, após a chegada dos duzentos e setenta e cinco detentos transferidos para Vidal Pessoa, houve momentos de tensão quando presumivelmente uma bomba teria estourado dentro da penitenciária jogada por dois homens que passavam de motocicleta ali pela lateral da penitenciária, peregrino, isso confirmou? Pois é, Paulo, ontem por ocasião do programa Giro de Notícias, o Valdir já me me convocava para eh trabalhar essa matéria, o programa tava sendo apresentado pelo Valdir Corrêa, Valdir Corrêa pediu que a reportagem fosse até o local e nós conseguimos falar com o Coronel Cleitman Coelho, que é o comandante do batalhão de choque da polícia militar e que estava comandando essa transferência de presos. Eu conversava com ele em relação a o porquê de um grande número de viaturas no local que nós tínhamos aí viaturas do batalhão de choque da ROCAM e também do corpo de bombeiros, ele dizia que aquilo era uma ação preventiva e descartou qualquer possibilidade de bomba ou qualquer tipo de ação de terceiros nessa situação. Felizmente, Peregrini, depois dessa agitação toda com mais de o precisamente sessenta mortos que foram IML, a noite foi tranquila, pelo menos até o momento, né, Peregrini? Até o presente momento, sim, Paulo, sem nenhum registro de homicídio, né? Nós já estivemos no Instituto Médico Legal e a movimentação das mais tranquilas em relação a noite e madrugada. Muito trabalho sim, ainda na questão da identificação dos corpos. Peregrini, há informação agora pela madrugada de que motoristas e cobradores da EUCATU, os ônibus não saíam da garagem desde as quatoras da manhã, o que fariam agora a partir das seis horas da manhã? Dissídio e insalubridade é a reivindicação, está confirmado isso, Peregrini? Muito bem, Paulo, nós já conversávamos no primeiro momento, antes de conversar, de começar o Jornal da Manhã, o ouvinte do Jornal da Manhã, é, talvez até não saiba que o Paulo logo de manhã já me passa as diretrizes do que ele quer no começo do Jornal da Manhã, então, eh, você já me pedia, Paulo, que nós passássemos e averiguássemos essa situação lá da União Cascavel. Pois bem, Paulo, está confirmado, sim, a empresa do grupo Eucatu, compostas pelas empresas Rondônia, que está nesse momento, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, com cento e cinquenta e oito carros parados, era a previsão para que saísse cento e cinquenta e oito, os cento e cinquenta e oito não saíram, a empresa integração, com cento e sessenta e um carros também, cento e sessenta e um ônibus, não saíram também da empresa integração. Da empresa Rondônia, vinte e dois veículos, vinte e dois ônibus, deixaram de sair da garagem e a Transtol, com trinta veículos, essas empresas, Paulo, fazem parte do grupo Eucatu e servem a zona norte da cidade. No total, deixaram de sair da garagem nessa manhã, por volta de quatro horas da manhã, trezentos e quarenta e nove ônibus deixaram de sair. Paulo Guerra, a zona norte da cidade é que vai sofrer mais com essa situação. O terminal três já está praticamente lotado, não tem ônibus na maior zona da cidade, na zona mais populosa da cidade, a zona norte não tem transporte coletivo até o presente momento. Não saiu sequer um carro pra rodar na cidade nova, no Nova Cidade, no Renato Souza Pinto, no Ribeiro Júnior, no Riacho Doce e bairros adjacentes da zona norte da cidade. O descumprimento do dissídio e também reivindicação da insalubridade, o pagamento de insalubridade, são as reivindicações dos funcionários da Eucatu. Trezentos e quarenta e nove ônibus a menos na cidade e transtornos para a população, mas esta paralisação, segundo informações, aconteceria de quatro às seis horas da ônibus. A partir das seis horas, os ônibus seriam liberados, peregrinos confirma isso. Pois é, Paulo Guerra, isso aí falta, né? Essa questão aí, eles prometeram que às seis horas voltariam ao trabalho, né? Nós vamos esperar, nós estamos acompanhando de perto o Paulo Guerra e daqui a pouco, assim que os primeiros coletivos saírem, nós vamos informar sim, aqui no Jornal da Manhã. E já havíamos informado isso em primeira mão por volta das quatro horas da manhã com o companheiro Edson Melo, passei essa informação pra ele e agora o Peregrini traz mais detalhes. Peregrini, vamos acompanhar então essa situação do transporte coletivo na cidade e daqui a pouco você volta. Vamos voltar sim, Paulo, como essas e outras informações já dentro do noticiário policial ou a qualquer momento se o fato merecer destaque. Contigo, Paulo. Seis horas em Manaus que tem tempo instável, já choveu sobre a cidade, uma chuva leve caiu sobre Manaus, a temperatura é de vinte e quatro graus. Muito lixo acumulado em Iranduba. A nova administração começou com uma ação emergencial para limpar a cidade, quem tem os detalhes e a Jota Rai. Nos primeiros dois dias da nova administração de Iranduba, cerca de cem carradas de entulhos e lixo doméstico foram retiradas das ruas da sede do município e do distrito de Cacau Pereira. Mais de oitenta trabalhadores participam da ação emergencial de limpeza pública que também conta com o emprego de tratores, retroescavadeiras e caminhões basculantes. O plano previamente anunciado pelo prefeito Francisco Gomes, o Chico Doido, também inclui a retirada do lixo acumulado havia quase um mês no meio do ramal Pico da Neblina, próximo a estrada do Janauari, no trecho onde fica o terreno da prefeitura que vem sendo utilizado como lixeira pública há cerca de dezesseis anos. De acordo com o responsável pelo setor de limpeza Dariomar Carneiro, a ação emergencial deve durar cerca de vinte dias. Depois será a vez de pedir a ajuda da população para manter a cidade livre do lixo. O prefeito Chico Doido também tem outras prioridades que segundo ele serão contempladas quando cessarem as chuvas. A recuperação das estradas vicinais com destaque para a da Várzea e a do Jandira. Porque aonde saio acho que oitenta por cento da hospitalista do município de Iranduba é da estrada da Várzea e da estrada do Jandira. A rodovia Carlos Braga que se encontra em péssimas condições de trafegabilidade por causa dos buracos também é alvo das atenções do novo prefeito de Iranduba. Assim como o distrito de Cacau Pereira onde Chico Doido nasceu, se criou e se notabilizou anos mais tarde como empresário do setor ceramista. Nós temos que ver o problema da água, infraestrutura, Cacau Pereira tá numa situação muito precária, mas vai não vai dar jeito, vamos ter jeito pra esse Deus quiser. Com a colaboração de Juscelino Helbin, J. Raí para o Jornal da Manhã. Seis horas, sete minutos em Manaus. Pensei que o J. Raí tava fazendo informativo o noticiário lá dos Estados Unidos e o prefeito tem razão, Cacau Pereira é um verdadeiro caos, muitas reclamações e vamos esperar que a administração chegue o quanto antes ao Cacau Pereira. Temos informações agora de Manacapuru. Lá está o repórter José Alberto Zeguileg. Muito bem, Paulo Guerra, o terminal hidroviário de Manacapuru que há anos serviu somente de moradia para gatos e cachorros de rua, está de volta e funcionando. Inaugurada em dois mil e dez, a obra que custou sete vírgula seis milhões de reais aos pálfos públicos nunca funcionou devidamente. O terminal foi construído para interligar os municípios da Calha dos Solimões como Anoria, Anamanca, Apiranga, Melorico, Aria, Manaus. Sem funcionamento, o terminal hidroviário foi considerado por anos como um elefante branco na área portuária de Manacapuru. A obra foi inaugurada no dia dezesseis de junho de dois mil e dez com a construção da ponte sobre o negro que tinha inauguração prevista para um ano depois. A ideia do terminal era facilitar o escoamento da produção agrícola dos municípios do meio de Solimões e que faria de Manacapuru o portão de entrada de suas mercadorias para a capital Manaus que é o maior centro consumidor da produção local. Depois de sofrer intensas avarias com a força das correntes de água do Rio Solimões o terminal recebeu mais um aditivo provido do governo federal do valor de quase seis milhões de reais. Mais precisamente cinco milhões novecentos e noventa e nove mil cento e oitenta e oito reais e oitenta e nove oitenta e nove centavos para a execução das obras emergenciais de recuperação do sistema de amarração e fundeio e das estruturas navais de acostagem de construção da estrutura de muro de arrimo e contenção na instalação pública de pequeno porte o IP quatro. Com a reforma e ajustes na segurança da obra o terminal que já foi considerado elefante branco dinheiro jogado fora volta a dar esperança aos donos de embarcações e produtores rurais da região. Segundo o diretor Busco Danjo com exceção de produtos inflamáveis há três meses o terminal está aberto para embarque e desembarque de cargas e passageiros e está funcionando a todo vapor. Bem Paulo estive lá no porto realmente está bonito e funcionando o problema é fazer a migração dos barcos recreios para a balsa do terminal. O terminal está localizado no bairro do Terra Preta distante do centro comercial da cidade o que dificulta e mexe principalmente no bolso de quem viaja nesses recreios. Para o Jornal da Manhã Zegue Degue. Seis horas dez minutos em Manaus vai terminar no próximo dia dez o prazo para pagamento da cota única do ISS autônomo dois mil e dezessete com desconto de dez por cento. O desconto é válido para contribuintes adimplentes com o Fisco Municipal até quinze de dezembro de dois mil e dezesseis. Mais de seis vírgula nove mil profissionais liberais devem pagar o imposto nesse exercício que sumou um lançamento de seis vírgula dois milhões de reais. A Universidade Federal do Amazonas a UFAM divulgou nesta terça-feira as listas com os resultados finais do processo seletivo contínuo o PSC dos mil e dezessete. O resultado foi publicado no site da comissão permanente de concursos da UFAM no endereço eletrônico WWW ponto converse ponto edu ponto BR. Repita Eduardo. WWW ponto converse ponto edu ponto BR. Com a chegada do fim de ano vem a preocupação dos pais com a matrícula dos filhos e compra do material escolar. Com o objetivo de orientá-los em relação ao que é permitido ou não relacionado a matrícula e material escolar o PROCUM Amazonas baixou a pontaria que possui sete artigos e também um anexo com uma lista exemplificativa de materiais que não podem ser solicitados pelas escolas como por exemplo álcool, algodão, argila, caneta hidrográfica permanente tipo pincel, cartolina em geral, cola em geral, copos descartáveis e envelopes. Vamos repetir o que você não deve comprar se a escola pedir álcool, algodão, argila, caneta hidrográfica permanente tipo pincel, cartolina em geral, cola em geral, copos descartáveis e envelopes. Estes são apenas alguns dos itens que constam da listagem com trinta e quatro artigos especificados. A Prefeitura de Manaus por meio da Superintendência Municipal de Transportes Urbanos anuncia nesta quarta-feira os procedimentos do cadastramento, recadastramento no sistema da meia passagem em dois mil e sete. A partir do dia dezesseis de janeiro, os estudantes que já utilizam a meia passagem devem acessar o site WWW ponto estudantes ponto Manaus ponto AM ponto GOV ponto BR para atualizar os seus dados a fim de garantir o direito ao benefício. As fraudes no sistema previdenciário do Instituto Nacional do Seguro Social no Amazonas renderam um prejuízo de pelo menos dezenove vírgula quatro milhões nos últimos anos. Com a desarticulação de dois grupos fraudulentos, a Força Tarefa Previdenciária conseguiu evitar um rombo de vinte e três vírgula sete milhões de reais nas operações realizadas em dois mil e dezesseis. A assessoria de pesquisa estratégica e gerenciamento de riscos considera como prejuízo evitado os pagamentos futuros a supostos beneficiários que não serão realizados em função da desarticulação de esquemas criminosos. A Força Tarefa Previdenciária é composta pela Previdência Social, Polícia Federal e pelo Ministério Público Federal. Será instalada nesta quarta-feira às dez e meia da manhã na sala do Conselho de Recursos Fiscais da Secretaria de Estado da Fazenda a comissão especial para revisar os benefícios fiscais concedidos a empresas instaladas no polo industrial de Manaus. O sindicato dos delegados de polícia do estado do Amazonas faz um levantamento sobre o quantitativo de presos custodiados nas delegacias do interior chegando ao número de aproximadamente mil e duzentos presos divididos pelos sessenta e municípios do estado sendo que apenas oito deles a penitenciária. Para o presidente do Sindepol, delegado Costa e Silva, a situação no interior é preocupante, haja vista que policiais civis dividem a função investigativa com a atividade de custódia de presos, tendo que cuidar de toda a logística de alimentação, visitas, banhos de sol e cuidados médicos. O sindicato de delegados tem grande receita que possa haver uma rebelião em algum interior da mesma natureza do que ocorreu na capital. Depois de rebeliões que resultaram na morte de sessenta presos e nas fugas de mais de cento e oitenta detentos em presídios de Manaus, a Secretaria de Segurança Pública emitiu alerta para os estados vizinhos. A autoridade de Rondônia e Roraima foram comunicados sobre possibilidade de detentos tentarem entrar nos estados que fazem divisa com o Amazonas. A facção que liderou as mortes violentas tem integrante nos dois estados vizinhos e poderá dar apoio aos foragios, o que preocupa as autoridades da segurança pública amazonense. O Ministério Público Federal no Amazonas instaurou inquérito civil para investigar a situação dos presos federais e indígenas custodiados no complexo penitenciário Anísio Jobim Compagem Manaus após a rebelião. O órgão expediu ofícios destinados à Secretaria de Estado da Administração Penitenciária e a Secretaria de Estado de Segurança Pública requisitando informações sobre a situação desses presos. Detento do sistema prisional de Manaus devem ter acesso a um mutirão de audiência de custódia para avaliação dos processos judiciais nos próximos dias. A informação foi dada pelo defensor público em exercício Antônio Carlos Albuquerque após reunião com o ministro da Justiça Alexandre de Moraes e o secretário de Segurança Pública Sérgio Fontes. O mutirão será realizado com a vinda da Força Tarefa Nacional das Defensorias Públicas mas ainda não há uma data confirmada. No Amazonas cerca de cinquenta e seis por cento dos internos do sistema prisional são provisórios ou seja ainda aguardam julgamento. É um percentual acima da média nacional estimada em quarenta por cento em abril de dois mil e dezesseis. Seis horas e quinze minutos. O alto comissariado da ONU pediu que as mortes de detentos no complexo penitenciário Anísio Jopim e da unidade prisional do Puraquequara em Manaus sejam investigadas de forma imparcial e imediata e que os responsáveis sejam levados à justiça. A ONU pede ainda que as autoridades brasileiras tomem medidas para prevenir novos casos de violência afirmando que o que aconteceu não foi um incidente isolado e que reflete uma situação crônica de centro de detenção no país. A iniciativa do governo do estado de criar uma força tarefa para investigar o caso foi elogiada mas segundo a ONU é preciso ir além para garantir uma investigação imediata, imparcial e efetiva desses fatos. A presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, a ministra Carmen Lúcia vai iniciar uma agenda de dois dias para discutir a situação carcerária do Amazonas e região norte do Brasil. Ela virá a Manaus nesta quinta-feira pela manhã para uma reunião com os presidentes dos tribunais de justiça do Amazonas, do Acre, de Roraima, de Rondônia e do Pará. É provável mas ainda não está confirmada a presença dos presidentes dos tribunais de justiça do Maranhão, do Piauí e do Rio Grande do Norte. Todos esses são estados onde o grupo Família do Norte tem atuação. Não está prevista no momento visita nenhum dos presídios estaduais. Antes nesta quarta-feira a ministra terá uma reunião com o ministro da Justiça Alexandre de Moraes às dez e meia da manhã no Supremo Tribunal Federal. Além de Bonas Carmen Lúcia vai se reunir paralelamente com a equipe técnica subordinada à presidência do CNJ incluindo o secretário-geral eh Júlio Feira de Andrade e Renato De Vito do Departamento de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário do CNJ e ex-diretor geral do Departamento Penitenciário Nacional, o DEPEN. O objetivo da ministra nas conversas em Brasília será analisar dados e relatórios sobre as situações dos presídios e discutir o que seria possível fazer diante da segunda maior chacina do sistema carcerário brasileiro depois do Carandiro. Em Banal, você não virá ao lado dos tribunais regionais. Polícia. Polícia. trezentos e quarenta e nove ônibus deixaram de sair das garagens na madrugada de hoje e a situação nesse instante como está a Peregrine? Continua na mesma, Paulo Guerra, continua na mesma, Paulo e ouvinte do Jornal da Manhã, trezentos e quarenta e nove ônibus do sistema Grupo Eucatu de de transporte, são cento e cinquenta e oito da Rondônia, cento e sessenta e um da integração, vinte e dois ônibus da Rondônia e trinta da Transtol, somando aí, Paulo, trezentos e quarenta e nove coletivos que deixaram de sair das garagens, todos abastecem a zona norte de Manaus, Paulo. Portanto, a zona norte de Manaus prejudicada com a falta do transporte coletivo, muita gente nas paradas, não é, Peregrine? Muita gente, Paulo Guerra, no em toda a extensão da avenida Noel Nutos, a principal da zona norte da cidade, bem como os demais bairros adjacentes da cidade nova, todos os bairros sem ônibus até o presente momento. A primeira informação dava conta de que eles fariam uma paralisação de advertência por causa do não cumprimento do dissídio e também pagamento da insalubridade e essa programação seria até às seis horas da manhã, essa paralisação de advertência até às seis horas da manhã, estamos às seis e vinte e um e o Peregrine informa que os ônibus continuam nas garagens. E a expectativa, Paulo, aqui para que nos próximos minutos o a empresas, ônibus, os motoristas eh parem de de né? Parem com a greve, parem com a a paralisação de advertência, deixem de cruzar os braços e voltem ao trabalho. Ah, esse conversa ainda está acontecendo, mas a expectativa é que para os próximos minutos essa situação volte à normalidade. Vamos esperar, Peregrine, porque a população continua pagando e pagando caro, sempre penalizada com a falta do transporte coletivo, já não basta a falta de água e também falta de luz quase todo dia em Manaus. Alberto Pelegrine, conte lá o que aconteceu durante a noite e madrugada na cidade. Falo, falo sim, Paulo Guerra e todo cuidado é pouco. Um homem de aproximadamente um metro e setenta e cinco, magro, olhos verdes, bigode, apanhou e apanhou muito. Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, esse homem era amante de uma mulher casada. Ele gosta de mulher comprometida e de repente ele foi descoberto pelo marido dessa mulher. Ele, o marido da mulher viu que não se garantia sozinho, chamou o outro e deram uma pisa nesse galanteador, nesse metido a bonito. Ele levou-lhe um couro, foi ali na área do bairro de São Francisco, ele apanhou e apanham muito. Esses homens que gostam de namorar, com mulher casada, todo cuidado, todo cuidado, é pouco, tem uns que ainda faz um biquinho assim, cê andando todo boçal, esses aí são os mais perigosos. No fim, acabou pegando uma pisa, ele queria dar uma de estátua e acabou levando uma pisa, a estátua, lá do bairro de São Francisco, pronto socorro vinte e oito de agosto, plantão considerado tranquilo durante toda a noite e madrugada, apenas um atendimento, ainda assim, foi por acidente de trânsito, no pronto socorro João Lúcio, no gigante da zona leste da cidade, a movimentação também tranquila, mas tivemos algumas ocorrências, uma pessoa deu entrada vítima de agressão física, um jovem que apanhou e apanhou muito num beco localizado no bairro Zumbi dos Palmares, as informações dão conta de que eles estavam, era um grupinho de quatro que estavam ali cheirando pó e fumando maconha, tudo dividido, vai aquele maconheiro que não tem dinheiro pra comprar um taruco só pra ele, aí um fica, dá um pau no cigarro do capeta, cada um dá uma lapada, ficam lá e no final, esse daí puxou mais do que os outros e acabou apanhando, tá com a cabeça do dedo tudo amarela, de usar maconha de má qualidade, é skank que não deixa o dedo amarelo, aquela maconha cheia de talo, deixa o dedo do viciado amarelado, e esse daí, além de tá com o dedo amarelado, pegou uma pisa dos seus companheiros de droga no bairro zumbi dos palmares, também no pronto socorro João Lúcio, um homem deu entrada, vítima de uma tamburetada na cabeça, ele bebia e bebia muito ao lado de seus coleguinhas, eles dividiam a cerveja, depois da cerveja, eles passaram por corote e compravam quentinha pra tirar gosto, era quentinha com arroz, macarrão, feijão e dois pedacinhos de bife e ficavam tirando eh gosto com quentinha, com uma marmita, com bandeco, lá no bairro Jorge Teixeira, houve um desentendimento e acabou na peia, uma das pessoas foi atingida aí com muita peia e acabou quebrando a cabeça com um taco de sinuca, deram uma tacada de sinuca na cabeça dele, você bebe com um coleguinha, todo cuidado, é pouco, pronto, socorro, Platão Araújo, também na zona leste da cidade, uma pessoa deu entrada, vítima de queda de moto, esse acidente aconteceu na Avenida do Amor, na Rua do Amor, melhor dizendo, no bairro Jorge Teixeira, um homem em alta velocidade, passando de moto, acabou caindo e se arrebentou todo no chão, ficou todo descapelado e deu entrada no pronto-socorro, o Platão Araújo, jogaram lá o metiolate em cima dele, ele gritava que só desgraça, não quebrou nada, mas as raladuras, eu vou te contar, tem um negócio do iodo misturado com álcool, que faz o peão gritar nos pronto-socorro dessas pessoas que caem de moto, é passado logo esse iodo do capeta que é misturado com álcool. De polícia, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, ela foi presa, uma mulher de vinte e sete anos, acusada de distribuir droga no bairro Monte Pascoal, foi presa ontem à noite, a polícia civil prendeu, deteve essa mulher, de acordo com o delegado Henrique Brasil, coordenador do projeto Caravana da Cidadania, essa mulher era acostumada a vender droga na quela área ali, uma balança de precisão também foi encontrada com ela e ela ainda tentou fugir, tentou correr, mas não deu, ela foi rapidamente alcançada, ela usava uma camisola daquelas que vendem no centro de nove e noventa, aquela camisola que faz o marido virar de costa pra mulher. E mais, e mais de polícia, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, dos cento e oitenta e quatro detentos foragidos do na última rebelião, cinquenta e seis já foram recapturados, essas são as informações, as últimas informações que saíram da Secretaria de Segurança por volta das vinte horas de ontem, já são cinquenta e seis recapturados e a polícia continua em toda a área da BR-174, também ali pelo bairro de Santa Telvina, eh fazendo o cerco para tentar recapturar todos os bandidos que fugiram da penitenciária no último final de semana, a ação de vândalos na madrugada, uma concessionária de motocicleta teve sua fachada toda em vidro quebrada por volta de três horas da madrugada de hoje, bandidos eh estavam em uma motocicleta e acabaram descendo do carro e jogaram pedaço de ferro eh na nessa nessa concessionária que teve aí toda a vidraça quebrada, eles fugiram e até o momento não foram capturados, não foram identificados. Um carro foi recuperado pela polícia, por policiais da vigésima quarta Cicom, no bairro Tarumã, noite de ontem, um homem foi preso por porte ilegal de arma numa ação dos policiais da trigésima Cicom. Uma moto foi recuperada, uma motocicleta foi recuperada por policiais lá do 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 São José, né? Os policiais do Batrã prenderam, apreenderam essa moto por volta de vinte e uma horas e cinquenta minutos, mas uma grande ação aí dos policiais do Batrã que trabalham aí intensamente, é na ponte Rio Negro, é na barreira, é na em frente ao condomínio, viver melhor e agora também no posto cinco em frente ao cemitério Tarumã. Agora, as notícias do Instituto Médico Legal, saiba agora quem foi para a pedra nas últimas vinte e quatro horas, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, atenção, durante a noite madrugada, durante toda a noite madrugada, nenhuma morte por violência na cidade, a noite madrugada foi das mais tranquilas e Paulo Guerra, nove, nove exames de corpo de delito foram realizados, um outro detalhe, do das pessoas que estão, dos detentos que foram mortos na rebelião, nove já foram identificados e entregue às famílias para o respectivo eh para o seguinte, né? Sepultamento que deverá acontecer ainda no dia de hoje. Nove identificados e nove já foram entregues a família. Pelegrini. Oi Paulo. Gostaria que você eh verificasse e checasse a informação de que a São Pedro também está paralisada. Muito bem Paulo Guerra, nós vamos verificar essa informação e nós estamos fazendo, Paulo Guerra, o nosso noticiário policial a partir da nossa unidade externa que está na frente da garagem da Eucatu e nesse momento, Paulo, nós estamos observando que os primeiros veículos, que os primeiros carros da Rondônia, da integração e da Transtol que fazem parte do grupo Eucatu começam a deixar as garagens nesse momento. Trezentos e quarenta e nove ônibus estavam aí parados devido aos motoristas e cobradores estarem de braços cruzados e nesse momento, Paulo Guerra, o Jornal da Manhã informa que os primeiros veículos começam a abastecer os usuários da zona norte da cidade. Pois é. A reportagem foi de Alberto Pelegrini para o Jornal da Manhã. E a Rádio Difusora está acompanhando desde as quatro horas da manhã esta paralisação de trezentos e quarenta e nove ônibus em Manaus e que nesse instante começam a deixar as garagens para atender a população, já que a zona norte da cidade foi afetada e as paradas de ônibus estão completamente lotadas. É muita gente esperando o transporte coletivo, muita gente prejudicada nesse início de manhã em Manaus. Há informação de que a São Pedro também paralisou e o peregrino vai checar e traz informações daqui a pouco. Os números das loterias. E vamos começar com a dupla cena, concurso mil quinhentos e noventa, primeiro sorteio, dezenas doze. Dezoito. Vinte e nove. Trinta e um. Quarenta e dois. E quarenta e nove. No segundo sorteio. Zero seis. Quinze. Dezessete. Dezenove. Quarenta e sete. E quarenta e oito. Prêmio acumulado nas duas faixas. Time Mania também acumulou no concurso nove sete meia. Time do coração, Atlético do Paraná. Quem fez seis números, cinco apostas, cada uma vai receber quarenta e sete mil quinhentos e noventa e um reais e sessenta e quatro centavos. E as asenas sorteadas foram estas. Zero três. Trinta e nove. Quarenta e um. Quarenta e dois. Quarenta e oito. Setenta e um. E setenta e seis. Repetindo zero três. Trinta e nove. Quarenta e um. Quarenta e dois. Quarenta e oito. Setenta e um. E setenta e seis. Aqui no no concurso quatro mil duzentos e setenta e seis também acumulou. A quadra saiu para trinta e oito apostas, cada uma leva nove mil oitocentos e vinte e dois reais e noventa e dois centavos. Os números da quina. Vinte e sete. Trinta e cinco. Setenta e dois. Setenta e três. E setenta e seis. Vinte e sete. Trinta e cinco. Setenta e dois. Setenta e três. E setenta e seis. E finalmente vamos a lotomania concurso mil setecentos e vinte e quatro que também acumulou. Dezenove acertos e seis apostas, cada uma recebe trinta e mil quatrocentos e noventa e oito reais e oitenta centavos. Dez oito acertos, sessenta e cinco apostas, o prêmio mil novecentos e trinta e dois e sessenta e dois. Dezessete acertos, seiscentos e setenta e quatro ganhadores, cento e oitenta e seis reais e trinta e oito centavos. Dezesseis acertos, quatro mil quatrocentos e dezesseis ganhadores com premiação de vinte e oito reais e quarenta e quatro centavos. Quinze acertos, Eduardo. Quinze acertos foram dezenove mil setecentos e sessenta e um. O prêmio seis reais e trinta e cinco. E conforme-se. Vamos aos números da lotomania. Zero seis. Dez. Quinze. Dezoito. Vinte. Vinte e um. Vinte e dois. Trinta e oito. Quarenta e nove. Cinquenta e cinco. Cinquenta e sete. Cinquenta e nove. Meia oito. Meia nove. Setenta. Oitenta e um. Oitenta e dois. Oitenta e sete. Noventa. E noventa e três. Agora seis horas e trinta e cinco minutos. Esportes. Jogos de ontem pela Copa São Paulo de Futebol Júnior. São Paulo seis, Gênero zero. O Botafogo empatou com Alecrim em um a um. Aprático Mineiro três, Novo Operário dois. América Mineiro zero, Ponte Preta também zero. Paraná Clube três, Pai Santo dois. Rio Preto, Sergipe dois. Grêmio Novo Horizontino dois, São Raimundo de Roraima zero. Marília um, Atlético da Bahia zero. Fortaleza um, Rio Branco zero. A Grande Zebra da Rodada, Vasco da Gama zero, Botafogo da Paraíba um. Chapecoense zero, Nova Iguaçu dois. O Grêmio venceu Brasília por três tentos a um. Os jogos desta quarta-feira. As treze horas Juventus e Portuguesa. As quinze Internacional Ia e Moré do Rio Grande do Sul. Pélulas Negras e Goiás. As dezesseis horas jogam Cruzeiro e Ribeiro do Piauí. Bahia e Trindade de Goiás. As dezoito e quarenta e cinco, Coríntios e Pinheiro do Maranhão. As dezenove horas Fluminense e Real Noroeste do Espírito Santo. As vinte e um horas jogam Santos e Floresta do Ceará. E as vinte e um horas o Flamengo enfrenta o Central de Pernambuco. Últimas notícias. A Bolsa teve alta de três vírgula setenta e três por cento com sessenta e um mil oitocentos e treze vírgula oitenta e três pontos. Este é o maior ganho percentual diário desde sete de novembro. O avanço foi influenciado pelo otimismo dos investidores após dados positivos sobre a economia chinesa. No mercado de câmbio o dólar caiu zero vírgula cinquenta e nove por cento e está cotado em trisar duzentos e sessenta e dois. Também influenciado pelas notícias sobre a China. O Ministério da Educação informou que as novas inscrições de estudantes para o FIES dois mil e dezessete devem ser abertas em fevereiro. Já as instituições que possuem interesse de oferecer vagas a alunos atendidos pelo programa tem até a sexta-feira para aderir ao primeiro processo seletivo do ano. O Brasil recebeu seis vírgula seis milhões de turistas em dois mil e dezesseis ano em que foi sede da primeira olimpíada na América Latina. Segundo o Ministério do Turismo o número é recorde. O Banco Central divulga o fluxo cambial em dois mil e dezesseis. Até novembro a entrada de dólares superava a retirada de recursos no Brasil em cinco mil bilhões de dólares. O barril de petróleo é o branche para entrega em março abriu nesta quarta-feira no mercado de futuros de Londres cotada cinquenta e cinco vírgula oitenta e oito dólares em alta de zero vírgula setenta e três por cento em relação ao fechamento de ontem. Seis horas e quarenta minutos. Morreu por volta das vinte e duas horas de ontem em São Paulo atriz e escritora Vida Amélia Guedes Alves pioneira da televisão brasileira. Ela tinha oitenta e oito anos e estava internada no hospital Santa Maggiore desde vinte e oito de dezembro e morreu de falência múltipla dos órgãos. Vida Alves é a atriz que deu o primeiro beijo na TV brasileira na década de cinquenta e o primeiro beijo gay dos anos sessenta. O ex-presidente americano George W. Bush e o casal Hillary Clinton e Bill Clinton assistirão a cerimônia de posse de Donald Trump no próximo dia vinte em Washington informaram fontes ligadas ao evento. No total três dos quatro ex-presidentes dos Estados Unidos vivos estarão presente no Capitólio para assistir a posse de Trump, Jimmy Carter, Bill Clinton e George Walker Bush. Estudo elege as companhias aéreas mais seguras de dois mil e dezesseis. Entre as sessenta maiores empresas da aviação a Catar e Pacífico de Hong Kong liderou o ranking pelo terceiro ano. A e Gol aparecem na quinquagésima segunda e quinquagésima quarta posição respectivamente. As menos seguras do ranking são a Garu da Indonésia da Indonésia, Avianca, Colômbia da Colômbia e China Lines e Taiwan. Maranhão e Piauí registraram tremor de magnitude quatro vírgula sete graus na escala de rígida. Os efeitos foram sentidos em diversos municípios do Maranhão e do Piauí incluindo as capitais São Luís e Teresina. O abalo durou cerca de quinze segundos. Prédio da capital maranhense foram evacuados entre eles o Tribunal de Conta do Estado e a Secretaria de Estado da Fazenda. Homens armados ligados a um grupo rebelde muçulmano atacaram nesta quarta-feira uma prisão no sul das Filipinas, matando um guarda e libertando mais de cento e cinquenta presos e segundo autoridades escarcerárias do país. Uma centena de homens armados atacaram a prisão de Cotabato Norte. O confronto durou duas horas até que os presos fossem liberados. O parlamento turco aprovou ontem uma prorrogação de três meses do estado de emergência instaurado depois da tentativa de golpe de julho passado. Essa decisão foi tomada três dias depois de um atentado que deixou trinta e nove mortos e uma boate em Istambul. A petroleira Exxon Mobil e Rex Tereson concordaram em encerrar todos os laços para cumprir as exigências sobre conflito de interesses uma vez que o ex-chefe executivo e presidente do conselho de administração da empresa espera ser confirmado como próximo secretário de estado norte-americano. Caso a nomeação seja confirmada o valor de mais de dois milhões de ações da Exxon mobile em torno de cento e oitenta milhões de dólares segundo o preço de fechamento de terça-feira que Tillerson receberia nos próximos dez anos serão transferidos para um fundo de administração independente informou a companhia em comunicado. Seis horas e quarenta e três minutos em Manaus a jornalista iraquiana Afra Achal que foi libertada nesta quarta-feira após ter sido sequestrada por homens armados em vinte e seis de dezembro informou a agência F uma ponte da polícia do Iraque. Os sequestradores libertaram a Afra a meia-noite desta terça-feira em Bagdá e a comunicadora que se encontra em boa sala de saúde voltou para casa na capital iraquiana para ficar ao lado dos seus filhos e de outros membros de sua família segundo a fonte. O Papa Francisco fez orações pelas vítimas da rebelião no presídio de Manaus na primeira audiência geral de dois mil e dezessete realizada nesta quarta-feira em Roma. Ao todo sessenta pessoas morreram no complexo penitenciário Anísio Jobim após uma rebelião. Ontem disse o Papa chegaram notícias dramáticas do Brasil sobre o massacre ocorrido no presídio de Manaus onde um violentíssimo confronto entre grupos rivais causou as dezenas de mortes disse o pontipse nas mensagens finais da audiência. Espremo dor e preocupação pelo que aconteceu. Convido a todos para rezar pelos mortos pelos seus familiares por todos os presos daquele presídio e por aqueles que lá trabalham. E renova o meu apelo para que os institutos penitenciários sejam locais de reeducação de reinserção social e as condições de vida dos presidiários sejam dignas de pessoas humanas falou pontífice. Após um momento de silêncio ele pediu para que os presídios de todo mundo sejam locais de reinserção que não sejam superlotados e concluiu solicitando para que todos rezassem uma ave maria. O papa tem um especial apreço pela questão dos encarcerados pedindo condições dignas e humanas para gestores do sistema prisional de todo o mundo. Ele inclusive visita prisões ao redor do mundo sempre que possível quando faz viagens internacionais. O ministro das relações exteriores da Turquia Meviluti Savo Soglu confirmou nesta quarta-feira que a polícia descobriu a identidade que não foi revelada do autor do ataque da boate Reina em Istambul e deixou trinta e nove mortos durante a celebração do ano novo. Nós identificamos o terrorista de Horta Coi, bairro onde fica a boate, a investigação continua, disse Savo Soglu, agência Ana Dolua. A polícia distribuiu à imprensa vários vídeos do ataque e sua esposa foi colocada à disposição policial há dois dias para ser interrogada. A jornalista iraquiana, a fracha U, que como dissemos, foi libertada hoje após ter sido sequestrada por homens armados em vinte e seis de dezembro e formou a agência F, uma fonte da polícia do Iraque. O número de brasileiros detidos tentando imigrar para os Estados Unidos cresceu cento e quarenta e dois por cento no ano passando em relação a dois mil e quinze, segundo dados da patrulha da fronteira norte-americana. Ao todo três mil duzentos e cinquenta e dois brasileiros foram pegos cruzando ilegalmente a fronteira em dois mil e dezesseis, uma média de nove casos por dia. É o contingente mais elevado dos últimos cinco anos. Em dois mil e quinze foram detidos mil trezentos e quarenta e quatro brasileiros. Os números do governo norte-americano são contabilizados pelo ano fiscal do país entre os dias primeiro de outubro e trinta de setembro do ano posterior. A principal rota dos brasileiros continua sendo a fronteira mexicana três mil cento e dezoito, ou seja, vinte, noventa e seis por cento. Não distante em segundo lugar aparece a costa da Flórida com noventa e um casos quarenta e dois em dois mil e quinze. Essa região é o porto de desembarque dos brasileiros que cruzam de barco a partir das Bahamas. Os principais jornais do país e seus destaques de capa nesta quarta-feira. Vamos começar com o Globo do Rio de Janeiro. Ministro anuncia reforço de mais de três mil escândalos em presídios. A folha de São Paulo. Metade dos mortos em presídio de Manaus foi decapitada a firma IML. O estado de São Paulo. IML identifica trinta e nove corpos, DNA poderá ser usado em vítimas carbonizadas. Planalto Central, capital da república. Trembor de magnitude quatro e vírgula sete atinge Maranhão e Piauí. Prédios foram esvaziados. O valor econômico. Para Carmem Lúcia a situação em Manaus é grave, vai explodir. Estando de Minas. Recadastramento aumenta em PTU em BH em até dois mil por cento. Recife Jornal do Comércio. Anvisa suspende comercialização de lote de Dipirona, Epocler e Biotônico Fontoura. Fortaleza Diário do Nordeste. Quatro cidades do Ceará ainda podem ter novas eleições, admite TRE. Zero Hora Porto Alegre. Presidente do STJ mantém Palocci na prisão da Lava Jato. O Brasil Econômico. Comprar material escolar zairá doze vírgula noventa e sete por cento mais carinho de ano aponta o Procon. Estas foram as principais notícias de ontem e as primeiras de hoje. Termina aqui o Jornal da Manhã. Participaram dessa edição reportagens J.A. e José Alberto Zeguideg, noticiário policial com Alberto Peregrini. Operação de rádio Itamar Jardina, Hamilton Cabral, supervisão técnica Carlos Luiz. A apresentação é Eduardo Silva e Paulo Garra. A apresentação érbenda mentionnaтор M Me